O terror dos modinhas Gabriela, Mirella, Rosana Todas me criticavam, acusavam a vaiana Na minha partida não teve menina Não fiz muita falta, mas fiz muita grana Hoje eu cheguei de naiqueira no pé E pilotando uma santa fé Quando me viu deu risada Até quis largar do marido pra ser minha mulher Mas largar do marido não vai adiantar Chance pra elas eu nunca vou dar Pelos playboy você que me trocar E hoje os favela faz elas gamar Mas eu fui embora E eu voltei na melhora Aquele pé rapado voltou de Camaro Cheio de grana e maleta de dó E tu acha graça De quando tu me zoava Aquele pé rapado voltou de Camaro Com um Rolex que compra sacada Mas eu fui embora E eu voltei na melhora Aquele pé rapado voltou de Camaro Cheio de grana e maleta de dó E tu acha graça De quando tu me zoava Aquele pé rapado voltou de Camaro Com um Rolex que compra sua casa Gabriela, Mirela, Rosana Todas me criticavam, acusavam a vaiana Na minha partida não teve menina Não fiz muita falta, mas fiz muita grana Hoje eu cheguei de naiqueira no pé E pilotando uma Santa Fé Quando me viu deu risada Até quis largar do marido pra ser minha mulher Mas largar do marido não vai adiantar Chance pra elas eu nunca vou dar Pelos playboy você que me trocar E hoje os favela faz elas gamar Mas eu fui embora E eu voltei na melhora Aquele pé rapado voltou de Camaro Cheio de grana e maleta de dó E tu acha graça De quando tu me zoava Aquele pé rapado voltou de Camaro Com um Rolex que compra sua casa Mas eu fui embora E eu voltei na melhora Aquele pé rapado voltou de Camaro Cheio de grana e maleta de dó E tu acha graça De quando tu me zoava Aquele pé rapado voltou de Camaro Com um Rolex que compra sua casa